Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadoras, vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, página oficial da Câmara, cumprimento o meu amigo Arnaldo Máter, pelo seu aniversário, proprietário do Correio de Capivari, Rádio Cacique e a todos os veículos de imprensa que divulgam bem o trabalho da Câmara Municipal, o trabalho dos vereadores, em tempo real, deixando a nossa população sempre bem informada. Quero oferecer essa sessão ao senhor Adhemar Kerstes, em reunião junto com os membros Tiago Brajón, Juan Henrique, Denilton Rocha, Sandro, na Santa Casa. Saí feliz quando ouvi de sua boca, nesse tempo ele fez uma prestação de conta bem minuciosa, do seu trabalho junto à Santa Casa. Expressou a sua felicidade de poder estar contribuindo com a população capivariana. E ouvir da sua boca, senhor Adhemar, que está lá para servir a todos. O SUS é para todos, o atendimento da Santa Casa é para todos. Mas fiquei muito feliz quando disse, eu me preocupo bastante com aquela pessoa que chega aqui e muitas vezes vai embora sem ser atendido, sem ter forças para exigir ou pedir um atendimento decente. Fiquei feliz também quando explanou nessa nova gestão da Santa Casa, que está avaliando o perfil dos funcionários. funcionários estão mais felizes com o pagamento em dia, está ouvindo mais as pessoas. Então tem tudo para dar certo. o nosso agradecimento, o nosso agradecimento. Também agradeço aos membros da comissão. Tivemos duas reuniões com o deputado Carlos Sampaio, o seu secretário parlamentar Rodrigo Proença, onde tivemos a confirmação das verbas para a Santa Casa, 700 mil custeio desse momento tão difícil de pandemia. Os dez respiradores, onde vão ser usados não só no tratamento do Covid, mas também, posteriormente, quando, se Deus quiser tudo isso, passar e voltar às cirurgias eletivas. Agradecer também a prefeitura de Elias Fausto, que já no início doou 500 testes e também 700 mil, onde vamos poder entregar para a cidade de Capivari, exatamente lá no bairro São João, uma UBS, uma população que está aumentando cada vez mais, 3.800 atendimentos mensais, onde nós fomos, a comissão esteve lá há semanas atrás visitando. E é uma casa. E nesse tempo de pandemia, onde nós sabemos que o distanciamento se faz necessário no nosso meio, lá tem até dificuldade de locomoção e locomoção. Os funcionários lá estão, assim, numa dedicação integral, a qual eu parabenizo. Então, ao deputado Carlos Sampaio, deputado que nos últimos tempos contribui com a região, com a cidade de Capivari, está sempre presente o nosso muito obrigado. Também hoje, tivemos aqui na casa uma reunião, convocada pelo Denilton Rocha, com o presidente da cooperativa Unimed, Dr. Luiz Antônio Beretta, onde pôde esplanar um pouquinho como está sendo o dia a dia de um hospital na pandemia. Nos orientou, abriu os nossos olhos e confirmou mais uma vez o que nós precisamos fazer, que a população precisa entender de uma vez por todas. É aquele processo de conscientização que todos nós temos falado muito aqui, né? Álcool gel, máscara, distanciamento, ir tocando a nossa vida com consciência. Enquanto o povo não tiver em mente essa consciência, essa mudança de vida, nós vamos sofrendo, né? A cada dia nós vamos tomando um susto atrás do outro, de pessoas que estão entubadas, de pessoas que perderam o seu ente querido. Então, que Deus nos ajude nessa caminhada, que a gente possa ir aprendendo com a vida, que a gente possa ir expressando no dia a dia aquilo que Jesus pede no Evangelho, né? Ame o seu próximo. Amando o seu próximo, você vai cuidar do seu próximo. Que Deus nos ajude, finalizando mais um mês de trabalho. Também quero parabenizar o Executivo, nas últimas semanas, não somente eu, como vários dos nobres estiveram lá, cobrando uma posição de fiscalização mais intensa dessas pessoas que ainda insistem em fazer festa, em fazer churrasco, em se aglomerar, andar sem máscara. Então, essas últimas ações realmente estão sendo importantes, para que as pessoas possam perceber de uma vez por todas que nós precisamos mudar. Muito obrigada a todos. Deus abençoe. Que a gente continue trabalhando com muita saúde e se cuidando. Obrigada.